Primeiro que eu não vou nem repetir, ou então nem retrocar, nem retrocar, nem vou nem retrocar, porque eu tenho um nome nacional e você não, meu filho. Meu querido, eu tenho um nome mais que nacional. Dá licença, dá licença. Senta aí, senta aí. O que que é? Pera aí, fica aí. Se é pra ficar em pé, ficamos todo mundo. Cascateiro, mas você tá empregado. E isso é pinata. Não, pinata não é você, chata. É você. Você é pinata. Você é pinata. Você é pinata. Você é bobo. Ladrão. Você é pilantra. O que que há? É isso que eu tenho medo. Pera aí, vem, faz aí. Fora, 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 fora. Eu não preciso dizer, eu vou lutar contra os bandidos e está me apoiando extra-oficialmente o presidente da república. O presidente da república está apoiando. É óbvio que eu não preciso escrever isso. Ele pediu agora. É meu óbvio. E aí, vem, vem, vem.